Boa tarde, Raul, reta final de preparação para o jogo contra o João Envido. O Arsino está bem perto de garantir a melhor campanha e ter vantagem nas próximas fases. Para você é importante realmente, até que ponto é importante ter essa vantagem de fazer o segundo jogo em casa? Eu acho que a questão da importância em relação à vantagem é que nesse ano, diferentemente dos últimos anos, a equipe com melhor campanha tem vantagem de dois resultados iguais. Não vejo como uma vantagem muito grande a situação de jogar a primeira ou a segunda em casa. Acho que isso, dependendo do resultado do primeiro jogo, a circunstância de jogar o segundo jogo em casa não faz tanta diferença. Mas a questão do equilíbrio grande da competição, você ter a vantagem de dois resultados iguais pode fazer a diferença lá no final. Uma pergunta do Baiano, da Jovem Planilus. Ele coloca assim, jogo em casa sábado, como jogar para encarar o João Envido e não sofrer uma derrota como foi com o de Marcílio? Acho que a gente tem que procurar se preocupar com a questão do rendimento da equipe. O jogo contra o Marcílio Dias, os primeiros 30 minutos foram muito ruins e a gente tem ciência disso. Comissão técnica e os atletas, a gente conversou sobre essa situação. O Marcílio acabou definindo o jogo em 30 minutos do primeiro tempo, depois do segundo tempo a gente voltou para o jogo, só que a gente não conseguiu buscar o resultado. Então é importante que tenha um nível de atenção e concentração alto do início ao final do jogo. A gente sabe que a equipe do João Envido é uma equipe extremamente qualificada, vai ser um jogo bem difícil. A gente não tem como controlar o resultado da partida, como eu sempre falo, a gente tem que controlar o nosso rendimento. Em Itajaí a gente não controlou o nosso rendimento no início do jogo e saiu derrotado. E é importante que a gente volte a controlar e que seja organizado do início ao final. Sábado, o João Envido vem enfrentar o Sibus, sabendo que precisa de um resultado positivo, porque está uma situação complicada. Você acredita que o João Envido vai para o outro lado, vai para o ataque? Isso pode ser benéfico para a sua equipe? Eu vejo que o João Envido é uma equipe bem equilibrada. Eu assisti alguns jogos do João Envido dentro da competição na Série D. Eles iniciaram a Copa Santa Catarina utilizando uma equipe reserva. As duas últimas partidas eles retomaram com a equipe que vinha jogando no Campeonato Brasileiro. É uma equipe que vem com sequência boa. Eles ficaram praticamente toda a competição invicta na Série D, perderam apenas um jogo. Eu sei que vai ser um jogo bem difícil, uma equipe equilibrada. Não acredito que vai se atirar de qualquer maneira. Acredito que vai vir de maneira organizada, vai procurar propor o jogo. A gente também vai procurar, acredito que vai ser um grande jogo. Ainda sobre o João Envido, uma pergunta agora do Matheus da Rádio Cidade. Ele coloca que o João Envido tem um técnico de nova geração que gosta de enxergar o jogo com mais profundidade. O que você pode dizer sobre o trabalho de Leandro Zago? Eu conheço o Zago já há algum tempo, na verdade. A gente até fez os dois módulos do curso da CBF juntos. A gente tem uma amizade. Ele é realmente um treinador que estuda bastante o jogo. Um cara muito estudioso, um cara inteligente. Se a gente observar a equipe dele jogando, a gente vê isso. Então a gente sabe que vai ser um jogo extremamente difícil. O importante é que a gente consiga ter um melhor rendimento para conseguir um resultado positivo. O ataque de Fabinho está recuperado? Deve jogar no sábado? O Fabinho já está treinando com a equipe. Dependendo do que acontecer no treinamento de hoje e amanhã, que a gente vai definir a situação em relação à equipe que inicia o jogo. Mais uma pergunta do Matheus da Rádio Cidade. Ele fala assim, o clube foi prejudicado no campeonato catarinense pelo árbitro do jogo de sábado, que é o William Machado Steff. Inclusive no jogo da eliminação contra Chapecoense. Como você trabalha a questão da arbitragem com o grupo de jogadores? Gostou da escolha da federação? Eu acho que a gente não tem o poder de escolha em relação a isso. A federação escolhe quem ela quiser para ser o árbitro. Eu acho que a gente tem que respeitar a decisão da federação. E acho que a gente tem que respeitar também o trabalho do árbitro. E uma situação importante é que a gente não pode ficar carregando situações passadas para o próximo jogo. Então, assim como a gente erra dentro das partidas e a gente procura acertar, o árbitro também erra e acerta. Isso faz parte do jogo. Acho que a gente tem que ser inteligente e saber deixar o árbitro fazer o trabalho dele e procurar fazer o nosso. Raul, após o jogo de sábado, você falava que o campeonato é equilibrado, as competições visitavam a Copa Santa Catarina. Ontem na abertura, o Cristo venceu o Márcio Dias por 2 a 0. Foi resultado normal ou como você vê essa renda final de Copa Santa Catarina? Eu vejo como resultado normal. O nível de competitividade das competições aqui em Santa Catarina são sempre de equilíbrio muito alto. Então, todos os jogos, se a gente for ver, acho que só teve uma goleada dentro da competição até o momento. Foi o Havaí ganhando do Caçadorense. O restante dos jogos foram jogos com nível de equilíbrio alto e jogos decididos, às vezes nos detalhes. Então, acho que é um resultado normal. É importante, como eu sempre falo para os atletas, a gente conseguir controlar o nosso rendimento, procurar trabalhar da melhor maneira possível, procurar fazer o nosso melhor dentro do jogo, para que a gente consiga um grande resultado. Dentro da competição, eu acredito que nessas duas últimas rodadas, ainda mais o equilíbrio vai ser... os detalhes vão ser determinantes dentro da partida, porque todas as equipes ainda têm condições de classificação. Então, eu creio que essa rodada, principalmente, vai ser uma rodada que deve determinar o que deve acontecer no transcorrer da competição, principalmente em relação ao cruzamento do mata-mata. Hoje, se tem que ir para a frente primeiro, daí enfrenta o quarto colocado, pode ser Figueirense, mas, enfim, por exemplo, escolhe o adversário que vier e tem que jogar. Não, acredito que a gente tem que se preocupar no jogo contra o Joinville. A gente tem pensado isso desde o início. Desde o início, a gente tem falado que o nosso objetivo dentro da Copa Santa Catarina... Claro que a gente quer o título, claro que a gente quer o melhor rendimento possível, mas o nosso objetivo é a montagem do elenco para o Campeonato Catarinense e a gente vai utilizar esses jogos ainda para avaliar o nosso elenco, para avaliar o que tem para acontecer daqui para frente. Se a gente conseguir terminar em primeiro lugar, na primeira fase, é importante, pela questão da vantagem em relação à competição. Mas nós temos objetivos grandes em relação à sequência do projeto e eu acho que a gente tem que pensar na questão macro e não somente ficar pensando em uma situação de vantagem ou alguma situação de só resultado. Propriamente, a gente tem que ser inteligente e saber que o projeto é mais que somente um jogo. Até pela situação do gramado do Aníbal Costa, vocês treinam em outros campos. Dificulta de alguma maneira não poder treinar mais vezes no Aníbal Costa ou é normal isso? Atrapalha bastante, mas a gente sabia que aconteceria isso quando a empresa pegou o clube, assumiu a gestão do clube. As condições do campo já eram bem ruins e a gente conseguiu dar uma melhorada, mas acho que nos últimos 60 dias, acho que ontem foi o primeiro dia que eu não vi chover aqui em Tubarão, então tem chovido muito e a gente está tendo bastante dificuldade em recuperar o campo. A gente tem que se adaptar àquilo que o campo nos dá, procurar jogar da melhor maneira possível, não tem que reclamar. Eu acho que é um processo de adaptação, tem coisas que a gente não tem como interferir e mudar e a gente tem que se adaptar, é isso que eu penso e isso que eu passo para os atletas. O jogo de sábado, a gente está falando do nosso campo, é aqui no Aníbal, a gente tem a nossa favor da torcida, então faz uma chamada aí para a nossa torcida, à medida que as semanas vão passando a vacinação, vai avançando também e mais pessoas podem vir aqui no Aníbal. Não, acho que está sendo legal essa participação do torcedor, os jogos que a gente teve aqui, a torcida tem vindo, eu acho que cada vez mais afunilando a competição, eu creio que a participação do torcedor junto ao clube é extremamente importante, então eu quero convocar a torcida para estar junto com a gente aqui no sábado contra Joinville, a gente se preparar bem e ter o apoio do torcedor do início até o final do jogo, que o torcedor tenha paciência, que o torcedor tenha a garra que o Exilio Luiz merece e o apoio que os atletas merecem para que a gente consiga um grande resultado.